Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como usar o Outlook no Gmail E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder uma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você O que eu estou trazendo para você aqui é uma coisa muito diferente que é a possibilidade de você ter apenas um aplicativo, um gerenciador de e-mails no seu smartphone mas conseguir utilizar, por exemplo, Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, dentro de outras possibilidades o que vai fazer com que você tenha, além de economia de espaço, também um gerenciamento mais otimizado do seu e-mail porque você não vai ter que verificar dois aplicativos não vai ter dois aplicativos consumindo constantemente a sua bateria, os seus dados móveis para fazer a atualização, não sei se você sabe, esses aplicativos de e-mail, o tempo todo de pouco em pouco tempo, ele faz uma atualização para ver se já tem um e-mail novo Então o primeiro passo aqui é o seguinte o primeiro passo é acessar o Gmail, o meu já está aqui bem no centro aqui da tela mas o seu pode não estar, então você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima que você vai ter acesso aqui a todos os aplicativos que estão instalados no seu smartphone está em ordem alfabética, você pode buscar aqui pelo aplicativo do Gmail acessou o Gmail, você vai ver que eu estou logado aqui com a minha conta do Google essa conta é uma outra conta que eu uso para fazer tutoriais e você pode vir aqui na opção, se você verificar, é bem no símbolo da sua foto ou na letra do seu nome, tá bom? clicou aqui, vai em adicionar outra conta e aqui você tem a opção Google, Outlook Hotmail Live, Yahoo aqui você tem a opção de logar com o Office 365 e com outras possibilidades, como por exemplo um e-mail institucional, aí você vai precisar de mais detalhes o e-mail aí de uma empresa, você vai precisar de mais detalhes para poder logar não é só login e senha e você vai clicar aqui em Outlook Hotmail Live ele vai falar para você entrar com o seu e-mail o meu é o mesmo aqui, só mudo o finalzinho que é o tiagotutoriais.com e aí você vai inserir a senha aí eu vou inserir a minha, você insere a sua assim que você digitar a senha aqui você precisa clicar no botão azul em entrar e aí ele vai perguntar para você mantenha-se conectado quer dizer, ele vai te perguntar quer continuar conectado? mantenha-se conectado para que você não precise entrar novamente na próxima vez aí você pode marcar esse checkbox e clicar em sim para você ficar conectado no aplicativo do e-mail e aqui ele vai pedir autorização você pode dar uma boa lida aqui direitinho é bom sempre ficar atento perde um tempinho quando você tiver oportunidade se não for uma coisa muito gigantesca igual os termos de serviço você dá uma lida para você entender melhor ele vai falar que você pode acessar seus e-mails por aqui sincronizar e enviar e-mails e acessar as suas informações a qualquer momento clica no sim você está permitindo que ele acesse que um aplicativo acesse o outro vamos colocar assim ele vai carregar um pouquinho aqui para você alguns instantes vai fazer aqui uma sincronização e aí como eu disse, olha só a cada 15 minutos ele faz uma consulta está vendo? você pode mudar isso aqui? pode não é recomendável ele vai consultar a cada 15 minutos receber notificação quando o e-mail chegar ele vai te dar uma notificação sincronizar o e-mail para essa conta e fazer o download dos anexos automaticamente tá? então pode clicar em próximo não tem o menor problema ele vai fazer uma confirmação aqui dos dados né? sua conta está configurada e o e-mail está a caminho aí você pergunta qual é o nome da conta que você quer colocar? qual é o seu nome? né? então vamos trocar aqui obviamente para ficar mais legal não, vamos deixar ele tá? deixa assim tirar a bíblia dê um cliquezinho em próxima e ele vai trazer aqui para a gente já vi que deu algum erro aqui no aplicativo mas não costuma acontecer não tá? então é o seguinte o que que ocorre? você dá um cliquezinho aqui tá? você dá um cliquezinho aqui né? e você tem a opção se você verificar tá vendo? de fazer a alteração né? então agora eu estou logado com a outra conta que é uma conta nova que você não vai ter você vai ter aqui acesso aos dados né? e aqui você tem a opção ó você recebe muito spam e aí vai falar para você a respeito de alguma coisa agora não muito obrigado e aqui estão os e-mails que a gente pode acessar né? legal essa dica né? então é isso se esse vídeo te ajuda de alguma forma deixe seu like compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo e aí Obrigado.